Oi queridos, tudo bem? Professora Débora Lívia mais uma vez, aula de língua portuguesa para vocês. Até rimou, né? Que bacana. Hoje nós vamos continuar conversando sobre os verbos, função e flexões, mas dessa vez faremos alguns exercícios, tá bom? Olha só, vamos iniciar então com a leitura deste texto que foi retirado da revista Ciência Hoje das Crianças, tá? Esquerda ou direita, vocês vão acompanhar em tela cheia, acompanhem comigo a leitura, ok? Então vamos lá. Esquerda ou direita? Para os cientistas, o cérebro tem uma boa explicação para essa escolha de esquerda ou direita. Se não houvesse uma preferência automática, os dois lados do corpo seriam igualmente capazes e poderiam entrar em disputa na hora de começar uma atividade qualquer, como andar, pegar um alimento, jogar uma bola ou pegar um lápis para escrever. Já imaginou ter que perder tempo decidindo com que mão pegar uma fruta quando você está saindo apressado e com fome para a escola? A preferência automática por um dos lados do corpo resolve esse problema. Ainda bem, né? Que coisa boa. Então vamos lá. Vamos para algumas questões de análise do funcionamento dos verbos e também de interpretação dos textos. Nesta primeira questão, eu vou responder juntamente com vocês, porque nós temos um termo que precisa ainda, vai ser estudado, mas eu vou só pontuar aqui. Na passagem, o cérebro tem uma boa explicação para essa escolha de esquerda ou direita? O sujeito do verbo tem é? Quem é o sujeito do verbo tem, professora? Como assim sujeito? Sujeito é aquele sobre quem o verbo fala, né? Então, quem tem uma boa explicação para essa escolha de esquerda ou direita? O cérebro, tá bom? Eu coloquei aqui para que você já vá pesquisando no Google, vá se inteirando, olhando no livro, que é o sujeito. Nas sérias você já aproveita para fazer essa pesquisa, ok? Segunda questão e eu vou dar um tempinho para vocês. No trecho, se não houvesse uma preferência automática, o verbo grifado foi empregado no modo subjuntivo para expressar o quê? Pensem no que eu já disse sobre os modos verbais e analisem a colocação. Tempo na tela à questão. Muito bem, voltando. Eu disse a vocês que nós temos três modos verbais, né? Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ele expressa o quê? Uma certeza. O modo subjuntivo expressa uma hipótese, uma dúvida. E o modo imperativo indica ou expressa uma ordem, um desejo, um pedido ou uma solicitação. Aqui nós temos uma certeza, uma dúvida ou uma ordem. Vamos analisar. Se não houvesse uma preferência automática, se é uma hipótese, é uma ideia de dúvida, né? Então, se é dúvida, se é hipótese, o verbo expressa o quê? É o verbo estar, perdão, no modo subjuntivo e expressa uma hipótese, tá bom? Letra B de bola, viu? Uma hipótese, se não houvesse. Terceira questão. Marque no seu caderno aí os verbos que compõem este segmento do texto. Então, a sua missão é encontrar os verbos. Tempo na tela, vamos lá. Marque no seu caderno. Muito bem, tudo certinho, pessoal? Olha só. Nós temos alguns verbos e fica fácil identificar. Por quê? Porque todos eles aparecem no modo infinitivo, né? Na forma, no infinitivo. Então, nós temos andar, pegar um alimento, jogar uma bola ou pegar um lápis para escrever. Olha como fica. Andar, verbo de primeira conjugação, né? Termina em AR. Pegar, da mesma forma. Jogar, pegar para escrever verbo de segunda conjugação terminado em ER. Então, nós temos andar, verbo. Pegar, verbo. Um, artigo indefinido. Alimento, substantivo. Jogar, verbo. Uma. Artigo indefinido. Artigo indefinido. Bola. Substantivo ou conjunção alternativa. Pegar. Verbo. Um. Artigo indefinido. Lápis. Substantivo. Para. Preposição. E escrever. Verbo. Tá bom? É sempre bom fazermos esse exercício. Quando você estiver respondendo as atividades, tente identificar. Tente alocar as palavras, cada uma em sua respectiva classe. Isso nos ajuda bastante na hora da leitura, da escrita e da produção dos textos. Quarta questão. Os verbos sublinhados na questão anterior expressam o quê? Observem os verbos andar, pegar, jogar e escrever. Mais uma vez, andar, pegar, jogar e escrever. Eles expressam o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Tempo. Muito bem, retornando. Nós temos os verbos andar, pegar, jogar, pegar mais uma vez e escrever. Esses verbos indicam o quê? Ações. Tá bom? Indicam ações. Quinta questão. Na frase, já imaginou ter que perder tempo decidindo? A expressão verbal destacada indica o quê, gente? Um desejo, uma promessa ou uma necessidade? Ter que perder desejo, promessa ou necessidade? Tempo. Muito bem, na frase. Já imaginou ter que perder tempo decidindo? A expressão verbal destacada indica uma necessidade, ok? Bom, dando continuidade, nós vamos reforçar, então, as diferenças entre os verbos terminados em AM ou AM, né? E nós temos neste cartaz a seguinte colocação. As terminações AM e AM indicam a terceira pessoa do plural, tá? Eles trabalham. Na escrita, nós temos formas diferentes. AM e A com TIO mais O. Ocorre que, na pronúncia, eles trabalham, né? Então, o AM e o AO, né? Ou o ão, não se diferenciam muito na oralidade. Então, é bastante comum que nós, como alunos, às vezes, escrevamos da forma como nós ouvimos, tá bom? Mas nós precisamos ficar atentos a isso. AM indica o quê? Passado. AM indica futuro. Então, na hora de escrever, você precisa diferenciar as coisas. Então, observa. Ontem saíram. Ontem chegaram. Ontem correram. Ontem começaram. Ontem brincaram. Ontem estudaram. O uso do ontem aqui reforça a ideia de passado. AM indica passado. E o ão, professora? Futuro. Algo que ainda vai acontecer. Amanhã sairão. Amanhã chegarão. Amanhã correrão. Amanhã começarão. Amanhã brincarão. Ok? Amanhã e assim sucessivamente. Certo? Então, ão indica futuro. E o AM? Passado. Esse erro, esse desvio é muito comum. Então, é por isso que nós estamos, eu estou aqui juntamente com você, reforçando bastante essa diferença, tá? Então, observe. A pronúncia dos verbos com AM e ão é diferente. A terminação AM forma palavras oxítonas. Aprenderam. Cantaram. A terminação ão forma palavras oxítonas. Aprenderão. Cantarão. Ou seja, nas formas terminadas em ão, por mais que na oralidade, nos usos coloquiais, às vezes nós não façamos essa diferenciação, nas formas terminadas em ão, as palavras devem ser pronunciadas com a última sílaba mais forte. E nas palavras terminadas em AM, nós vamos ter a penúltima sílaba mais forte. Então, observe. Com muita atenção, a gente consegue perceber isso também na oralidade. cantaram, 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 cantarão é diferente. A ênfase é na última sílaba, tá? Mas, de todo modo, a diferença fica bem evidente quando nós pensamos que AM indica passado e ão indica futuro. Na hora de escrever, diferencie, tá? Vamos lá? Agora, passe os verbos do passado para o futuro. Como é que vai ficar? Tempo para vocês e depois eu já retorno aqui para a gente responder, tá bom? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A penúltima sílaba é mais forte Andaram, voltaram, correram Todos os verbos estão no passado E o desafio é passar estes verbos para o tempo futuro Para o futuro do presente Então se eu tenho vocês andaram demais No futuro fica como? Vocês andarão com a M ou com a O tio Com a O e o tiozinho no A Olha só Elas voltaram da festa muito felizes Como é que vai ficar no futuro? Elas voltarão com o A e não com a M C Eles correram na pista de skate O que você colocou? Eles correram É uma ação passada Então se é para colocar no futuro Nós vamos trocar Escrever da mesma forma Mas trocando O A M pelo A O Ok? Então vamos ter o que? Eles correram na pista de skate Agora vamos lá Complete as frases abaixo Com palavras que terminam Com verbos que terminam em AN ou AN Vamos lá Fiquem atentos Porque nós temos algumas palavrinhas Nos enunciados que vão indicar Se a frase está no passado Ou se ela ainda acontecerá Se a ação ainda acontecerá no futuro Tempo para vocês E depois nós retornamos para corrigir Música 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 Muito bem Voltando vamos lá Complete as frases abaixo Com palavras que terminam em AN ou AN Mateus e Cauã Letra A Mateus e Cauã Poucos peixes ontem Olha só Nós temos o ontem Tá? Se ontem indica futuro Presente ou passado Ontem indica passado Logo o verbo deve ser escrito com A M E não com AN Então Mateus e Cauã Pescam Ou pescaram Melhor dizendo Pescaram Poucos peixes ontem Letra B Os pássaros Todo dia Na minha janela Certo? E aí? Todo dia na minha janela Os pássaros Cantarão Ou eles cantaram? Como é que fica? Os pássaros Cantam Cantam Todo dia Na minha janela É uma ação contínua Tá? Por que letra C? Por que as crianças não Comer a panqueca? E aí? Como é que vai ficar o verbo comer? Comeram ou comerão? Aqui vai depender muito do contexto Né? Mas Se ele está colocando o não Né? O adverbo não Marcando Significa dizer que talvez Essa panqueca já tenha sido oferecida Ou não Né? E as crianças não comeram Por algum motivo as crianças não comeram Então, expressa uma ação passada Alguém vem tomar satisfação Olha, por que as crianças não comeram a panqueca? Tá? Então, comeram aqui Deve aparecer com AM E não com AM Porque indica uma ação passada Amanhã os monitores nos acompanharão na trilha E aí, gente? AM ou AM? Evidentemente, AM Por quê? Porque indica uma ação futura Nós temos aqui Amanhã Futuro, tá? Agora, analisem essa postagem do Facebook Olha aí Observa O problema Qual seria? Entrarão na minha casa Roubarão tudo Comentário Tira tudo e leva para outro lugar Antes que aconteça E aí, gente? Qual foi o problema Desse anunciado Desse poste Qual foi? Vocês sabem dizer? Evidentemente Nós já sabemos A pessoa que postou Provavelmente Ela já foi assaltada Porque se ela soubesse o dia E a hora Que o ladrão viria Ela provavelmente Chamaria a polícia Então, ao invés de usar Então, ao invés de usar o AM Esse sujeito Esse indivíduo Usou o que é ã Então, a frase dele Perdeu o sentido Ao que parece Ele está anunciando Olha, entrarão na minha casa E roubarão tudo Ou seja Eu já sei quando o ladrão vem E por isso o comentário Então, tira tudo do lugar Antes que aconteça Vamos evitar Mas, na verdade A ideia dele é dizer Que entraram na casa E que roubaram tudo No passado Por isso a tristeza Por isso a postagem Por isso a crítica A segurança pública Olha só, gente Outro desafio Antes da gente encerrar A aula de hoje Alice e Pedro Poucos peixes ontem Pescaram ou pescarão? Tempo Um minutinho para vocês Ah, professora Nem precisa um minuto Ficou muito fácil, né? Alice e Pedro Pescaram com a M Letra A Por quê? Porque foi ontem Ação passada E agora? Semana passada Os alunos Sobre os animais Aprender sobre os animais Aprenderão sobre os animais Ou aprenderam sobre os animais Pensem E respondam Muito bem Semana passada Ação passada Logo Nós vamos ter aqui O seguinte Semana passada Letra C Os alunos Aprenderam Sobre os animais Certo? Agora vamos lá Para a gente encerrar A última atividade Escolha a alternativa Correta Para preencher os espaços Com verbos No modo indicativo E nessas frases Nessas situações De comunicação A gente vai precisar Observar todos os elementos Que compõem a frase Para que possamos Responder corretamente Observa Eu sempre Os filmes que desejo ver E aí? Eu sempre Escolhia Escolhi Escolhera Passado do passado Ou escolho Veja Eu sempre Os filmes Que desejo Ver Desejo Também Desejar Também é verbo Está no presente Logo Não vale Não cabe Colocar aqui Um verbo No pretérito Um verbo No futuro Então nós vamos Escolher o que? Eu sempre Escolho Os filmes Que desejo Ver Tá? Exemplo 2 Se todos estudarem mais De ano mais fácil Se todos estudarem mais Passassem de ano mais fácil Passaremos Passaríamos ou passemos? Passaríamos Certo? Nesse caso Indica uma hipótese Né? Se todos estudarem mais Passaremos de ano mais fácil Né? Passaremos, tá? De ano mais fácil Terceiro exemplo Ainda que alguns Me convidem Para ir à festa Em casa Me convidem Ainda que Né? Isso é uma possibilidade Não é uma certeza Então Ainda que me convidem Futuro Permanecerei Em casa Ok? Quarto Exemplo Jean E eu O computador Se tivesse pedido Né? Então Olha o se É uma condição Jean E eu Emprestaríamos O computador Se tivesse pedido Certo, gente? Então Aqui Nós apresentamos Os verbos A função deles As flexões Como eles funcionam E explicamos também A diferença entre O am E o am Tá? Am indica passado E ao futuro Muito obrigada Pela atenção De vocês Até o próximo Encontro Tchau, tchau Gente Tchau 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 Tchau